Ah, os donos do poder não querem nem saber, meu povo tem de crer que somente nós, somente nós podemos defender. Estamos aqui hoje nesse momento de homenagem aos 40 anos do MST, uma ação importante, capitaneada pelo nosso vereador Jair Tato, que propôs essa moção de homenagem aos 40 anos desse movimento que tem uma importância significativa para a democracia brasileira, para a história do nosso país, e que tem uma das pautas mais nobres num país que tem graus de concentração fundiário exorbitantes e a reforma agrária como pauta política, econômica e social fundamental. Para nós é muito significante e muito importante também neste momento atual, onde a direita vem pegando essa ofensiva contra o Movimento Sem Terra. Então estar hoje presente dentro dessa Assembleia, dentro dessa Casa, aqui para nós, é um marco para nós, porque a gente está mostrando a nossa posição, mostrando que o Movimento Sem Terra tem sim uma sociedade que também nos apoia. É um momento de celebrar e de rememorizar, né? A gente celebra as conquistas, que mais de 450 mil famílias, que através da luta do MST, teve o direito sagrado à terra. Mas rememorizar que muitos companheiros e companheiras tombaram no meio do caminho, na luta, né? Então hoje o MST, cada acampamento, cada assentamento, cada escola, a escola de formação leva o nome, né, desses heróis que partiram na luta, né? Eu quero poder plantar, eu quero poder colher, eu quero poder viver e saber que um dia vai florescer. Aqui, como em todas as Assembleias e Câmaras Legislativas, também tem extrema direita e eles têm sim projetos de criminalização do MST, assim como tem projetos de CBI para investigar o MST, que são projetos absurdos porque o MST não tem que ser investigado, o MST tem que ser homenageado. Mas nós aqui somos firmes, a gente não vai deixar passar nenhum tipo de iniciativa como essa. Esse é um primeiro passo, essa homenagem demarca a posição. Apesar da composição ser muito complexa e contrária à nossa pauta, é um momento da gente fazer alianças, principalmente com os nossos aliados aqui que estão nessa casa, e a gente começar a construir uma pauta comum de debate em torno da reforma agrária, da alimentação saudável, da agroecologia e da importância da reforma agrária para o conjunto da sociedade brasileira e ao estando. Porque na oposição hoje somos 18, no máximo, vereadores na cidade de São Paulo e vereadoras, né? Então foi, eu me lembro, foi muito divertido, o caça-voto, né? Aí tinha vereadores, mas o MST foi uma grande oportunidade para a gente dizer, porque na capital, eu sempre falo para os companheiros e companheiras do MST, que o meu desafio, através do Nilton, meu irmão que é deputado, eu me aproximei muito com o MST. O meu desafio é trazer a realidade, o que é o MST, para a cidade de São Paulo, né? Para os grandes centros urbanos, né? Obrigado.